Comprando em nossa loja ou no nosso site, o Irmãos Gonçalves é sempre um barato. Aproveite as ofertas. Melancia inteira, 2,98 kg. Farinha de trigo tipo 1, tradicional Dona Benta, 1,4 kg. Repolho, 3,98 kg. Coxas e sobrecoxas congeladas dorsal Ave Norte, 6,98 kg. Maça Nacional, 6,89 kg. Sorte é quinta para todas as lojas. Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br sem assentos. Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br